O que é putaria que tu quer? Putaria tu vai ter Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Baforou um lançação Ficou meio embrasada Tá encaixando com a ptkkk É assim que elas tão fazão, 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 fazão Ela pisca a buceta com a pica lá dentro Rebola na vara, faz o movimento Ela pisca a buceta com a pica lá dentro Rebola na vara, faz o movimento Ela pisca a buceta com a pica lá dentro Rebola na vara, faz o movimento O que é putaria que tu quer? Putaria tu vai ter Ela chamou os menor porque hoje é dia de fuder Eita porra, caralho, é semente de dedo Tá dando brocada no peito de todo mundo Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Baforou um lançação Ficou meio embrasada Baforou um lançação Ficou meio brilhante Baforou um lançação Ficou meio brilhante Porque hoje é dia de fuder